A troca de treinador no Internacional não é equivocada. O que surpreende é a demora que o Inter levou para se dar na conta que precisava alterar o rumo da coisa. O Inter vinha jogando pouco, na própria Libertadores. E agora caiu a ficha, falta uma competição a ser disputada no ano, a Copa do Brasil. Então o Inter muda pensando na Copa do Brasil, não é pensando no brasileiro. Tem uma missão, não pode errar o próximo tempo.